Olha o que aconteceu no episódio anterior de Transformers Armada. Deixe os garotos fora da nossa batalha, Megatron, ou enfrente a minha ira. Ousa me desafiar, Optimus Prime. Eu recebo bem a sua ira, porque ela não é nada comparado ao que eu tenho para você. Pretendo destruir vocês, e isso inclui os seus amiguinhos. Atenção, garotos. Está na hora de vocês correrem. E foi exatamente isso que fizemos. A guerra entre os Autobots e os Decepticons só estava começando a escantar. A gente não queria ficar no meio. Então, eu e os meus amigos, Alexis e Carlos, corremos para nos abrigar quando a batalha dos robôs já ia começar. O meu nome é Red. Acompanhe mais um episódio de Transformers Armada. Transformers, base. Por que não pega os seus brinquedinhos de volta, Megatron? Vai começar a brincadeira! Ele foi atingido. Tudo bem, senhor? Hora de acabar com eles de vez! Você se rende, meu amigo? Eu não quero perder a diversão. Vejo que ainda tem senso de humor. Bom, líder 1, resolva isso. Olha, ele tem um Minicom. É mesmo. E parece que o Megatron já fez lavagem cerebral nele. Transformar! Não tem mais poder de fogo! Errou! Ria, mas isso é só uma prova do meu poder. E quando eu estiver pronto, você nem vai saber o que te atingiu. Ah, cara, não dá pra acreditar o quanto aquele Minicom aumentou o poder dele. É, nem brinca. Não sacaram? É por isso que estão brigando, para controlá-los. Agora eu vou liderar os Decepticons à vitória, e o planeta Cybertron será todo meu! É hora de agir! Cuidado, é um deslizamento! Segura! Hotshot, você está bem? Eu estou ótimo! E olha só isso, chefe! Eu consegui salvá-los! Com licença, Hotshot, mas por que você não divide toda essa glória? O que houve com o Megatron? E? Gente, olha ali, rápido! Megatron, está tudo bem! Está tudo bem! Agora vão destruir aquele infame Optimus Prime! Sim, senhor! Saiam da minha frente! Está na hora de acertar isso de uma vez por todas, Megatron! Vamos lá, dê o seu máximo! Não! Não! Hotshot, transformar! Caleta Vermelho, transformar! Ah, sim! Agora descobri que somos incompetentes! Tenho que agir com minhas próprias mãos! Parabéns! De novo! Retirado, senhor! E nós vamos para trás deles! Você quer se apressar? Estou tentando! Prontos ou não, aí vou eu. Eu adoro surpresas. Tenho que ir. Ah, droga, esse cara me irrita. Já está demorando demais. Os terráqueos acharam mais milicons, senhor. Ah, excelente notícia, Ciclonos. Ah, eu sabia que ia gostar. Acredite, eu gostei muito. Anda, gente, temos muito o que fazer. Sim, senhor. Eu sei que Ciclonos informou a sua descoberta. O que...